Fala galerinha do canal, bem vindo a Bela e o Fera, se você não é inscrito, se inscreva aí agora Eu sou a Bárbara, e muito bem vindo ao canal Depois de quase um mês sem vídeo, né, estamos de volta Eu espero que eu consiga fazer vídeos contínuos pra vocês Eu já tô há um tempo no meu cabelo e tal, então hoje eu vou cortar meu cabelo E eu não falei nada pro Pito, então vai ser uma surpresa, não sei se ele vai gostar, se ele vai odiar Porque ele sempre me conhecia com cabelo grande, assim, e eu tô querendo cortar bem curtinho, tipo aqui no ombro Então assim, não sei como vai ficar, não sei se eu vou gostar, não sei se ele vai gostar Mas aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então vamos ver se ele vai gostar, se ele não vai, então não sei Então, solta a vinheta e bora pro vídeo Ai gente, eu já tô nervosa, porque eu sou muito descista, sabe, nas coisas Então eu não sei se vai ficar bom, se não vai Não sei se eu vou gostar, se ele vai gostar Mas é isso, eu tô indo na academia agora, eu vou treinar agora de manhã Depois eu volto, almoço e eu vou passar antes em salão aqui perto pra ver quanto que é Eu vou ver se já tem horário pra hoje Aí eu vou tentar marcar pra hoje de tarde Que assim que eu vou estar na academia, almoçar e tal, eu já faço Não sei se eu vou conseguir ver a Vitor ainda hoje Mas se eu conseguir, aí eu já gravo a reação dele hoje Se não, amanhã cedo eu mostro a reação dele Então, vamos lá Tô aqui com o aquizinho da Amity Tá meio frio, aí eu posto essa jaquetinha por cima Mas aí eu tô com um topzinho por baixo Ele é uma gracinha também Esse conjuntinho bem Vou mostrar pra vocês aqui meu pré-treino Que eu vou tomar A primeira pergunta aqui que eu tomo, né, de suplementação Eu tomo o multivitamínico, a glutamina e creatina Esse eu sempre tomo, sempre, sempre tomo Às vezes eu tomo também cafeína antes do treino Uns 30 minutos antes Mas depende, porque não é todo treino que eu tomo Por exemplo, quando eu tô me sentindo bem disposta, né Aí eu sempre tomo, porque eu sei que vai me ajudar a treinar melhor Então, dá mais de mil Mas, por exemplo, hoje eu já tô Eu tô super, tô super animada Então, meu corpo tá bem Eu tô me sentindo bem Eu comi já tem uns 40 minutos Pra esperar mais um pouquinho E vou pra academia Geralmente eu vou esperar uma hora pra ir pra academia Então, assim, hoje eu não vou tomar cafeína de pré-treino Só vou tomar multivitamínico, a glutamina e a creatina E pós-treino eu tomo o whey Eu sempre tomo o whey da Grove É o meu preferido, é o sorvete de creme Não sei se vocês são assim, mas eu sempre faço uma mambança Com creatina e vitamina Eu acho que eu sou desastrada E uma de vitamina Prontinho Agora daqui a pouco eu tô saindo pra ir treinar Hoje eu vou fazer, provavelmente, quadrícipes de panturrilha Vou deixar um pouquinho do treino passando pra vocês também Porque vocês sempre me pedem E essa ficha que eu tô fazendo agora Eu tô gostando muito dela Então, é até bom Assim, quando a gente gosta que a gente vai mais animada ainda Aí eu vou treinar Faço abdominal e depois faço um HIIT de 15 minutos na esteira Ou 30 minutos caminhando É, hoje provavelmente eu vou fazer um HIIT Não sei, vamos ver Eu cheguei aqui no salão, não vem, então Se vai dar pra eu fazer hoje Bom, gente, então não vou precisar Marcar o horário É só chegar, que é por hora de chegada Então, assim, umas 2, 3 horas eu vou lá É... O corte é 40 reais, então eu vou fazer o corte E, ai meu Deus, não queria que eu vou fazer isso mesmo Tô nervosa E, ai meu Deus, não queria que eu tenha E, ai meu Deus, não queria que eu tenha E, ai meu Deus, não queria que eu tenha Se inscreva no canal. Bom gente, já é depois do almoço. E agora eu tô indo lá cortar o cabelo. Vamos ver aqui antes. Cabelo. E depois vamos fazer um depois. Talvez eu vá encontrar o Vitor ainda hoje. Se der tempo dele treinar e fazer as coisas dele. E aí talvez a gente vai pegar alguma sessão de cinema mais tarde. Aí eu já faço a surpresa pra ele. Se não, amanhã quando eu for trabalhar eu mostro pra ele. E eu gravo a reação pra vocês. Tchau. 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 Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que, às vezes, a gente faz umas doiduras Mas deu certo, né? Então, todo mundo gostou E espero que vocês tenham gostado também Se você não deixou o like, deixa o like aí Que ajuda muito aqui o canal Eu tenho uma casa importante pra vocês A Meet, a marca de roupas, né? Inclusive, eu tô com um topzinho aqui Essa é uma tá com uma promoção muito boa Porque eu tô com frete grátis pra todas as regiões do Brasil Então vale muito a pena E você usando meu cupom de desconto, né? Tem 10% de desconto Além do frete grátis, então vale muito, muito a pena Vocês já sabem, a Meet é assim Não tem reposição de roupas Então, acabou com as peças ali Depois, só novos lançamentos Então, se você já tava de olho em alguma blusinha Algum top, short, calça Então, essa é a oportunidade, beleza? Então é isso Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau